Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. O que significa ser discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo? Os discípulos vivem de modo que as características de Cristo estejam entrelaçadas nas fibras do seu ser, como um tapete espiritual. Cada tapete começa com apenas um fio, e depois uma mágica acontece. Ao acrescentarmos outros fios, cores, contamos uma história. Os atributos do Salvador, como podemos perceber, não são um roteiro a ser seguido ou uma lista de tarefas. Eles são características entrelaçadas, adicionadas umas às outras, que se desenvolvem em nós de modo interativo. Não podemos obter uma característica de Cristo sem obter e influenciar outras também. Podemos começar a ser como Cristo, ao nos esforçarmos para desenvolver atributos cristãos. Minha fé tem aumentado durante minha vida, por meio da oração, de viver o Evangelho. Com a fé temos o desejo de aprender, estudar, a chegar-nos a Cristo e realmente conhecê-Lo melhor. A medida que uma característica se torna forte, o mesmo ocorrerá a muitas outras. Ouçam o convite de Pedro para se tornarem discípulos do Salvador. E vós também. Pondo nisso mesmo toda diligência, acrescentai a vossa fé à virtude, e à virtude o conhecimento. E ao conhecimento, temperança. E à temperança, paciência. E à paciência, piedade. E à piedade, amor fraternal. E ao amor fraternal, caridade. Como podem ver, tecer um tapete espiritual de discipulado pessoal requer mais do que apenas uma linha. Se tivermos apenas um fio, demora mais para tecer. Se usarmos um, dois, três, quatro ou seis fios, conseguimos tecer mais rapidamente, porque juntos eles ficam mais fortes. E também podemos misturar as cores. A constelação de características que resultam da fé em Cristo são todas necessárias para que permaneçamos fortes nesses últimos dias. Quando guardamos os mandamentos e fazemos o que nos é pedido, fazemos um lindo tapete. Isso só é possível se fizermos a escolha certa todos os dias. Testifico que todos podem ser discípulos do Salvador. O discipulado não se restringe à idade, ao gênero, à etnia ou ao chamado. Somos todos chamados para ser discípulos de nosso Salvador. Agora é o momento de nos comprometermos novamente a sermos seus discípulos com toda a diligência. Levanta-te. Toma o teu leito e anda. Ele sempre realizava milagres. Talvez não tenhamos presenciado muitos milagres em nossa vida, mas podemos ser um milagre na vida de outra pessoa. Talvez não tenhamos presenciado muitos milagres em nossa vida, e aí